FM de régua, a gente comanda essas rugas, e os reiras fazem pics Gaxerê do Produção É abuso entrar no game, não fazer o meu money É abuso entrar no game, não fazer o meu money É abuso entrar no game, não fazer o meu money É abuso entrar no game, não fazer o meu money Eu quero tatar, deixa o meu money, transforma em paz Tô, tô, eu quero tatar, deixa o meu money, transforma em paz Tô, tô, eu bio Eu, tô motivado todos os dias pra fazer o cachê O gandongueiro não me suporta, disse uma gala parceiro Eu, fecho toda esquina, meus niggas tretam de pina Atento em toda esquina, metemos beats na via No fim do dia, sou cash, cash, cash Traficante tipo Pablo, minha nova mix e é coca Fofoca, as ruas tão lerta, tô com raiva na cabeça Vim trazer as boas novas, seu guerreira não inova Preocupado comigo, mas não cheguei a tirar o pão Já sinto o cheiro da merda, isso é balas e pistola É abuso entrar no game, não fazer o meu money É abuso entrar no game e não fazer o meu money É abuso entrar no game e não fazer o meu money Eu quero tá do, deixa o meu money transforma em paz Eu quero tá do, deixa o meu money transforma em paz A minha madame tá rezando, quer me ver a sofrer O puto nunca foi atrevido, mas só vi pra bater Deixamos nigga aposentado e eu só vi pra fazer Enquanto a bitch gira a coca, man, eu quero obter Atrapalhante no duro pra repousar no futuro Os putos me vejam lá em cima, queira cansar meu piloto Um gajo nunca bate torto direito como uma bala Aca, tua boca fala, isso é chopa nesse esmagalha The best te põe na linha, não é de cinta nem finha É abuso entrar no game e não fazer o meu money É abuso entrar no game e não fazer o meu money É abuso entrar no game e não fazer o meu money É abuso entrar no game e não fazer o meu money Eu quero tá do, deixa o meu money transforma em paz Eu quero tá do, deixa o meu money transforma em paz Do F.M.G. Record E aqui é o meu dos cozinheiros Aquela é a melhor que você esconde Black Marevada Gastering Produções A melhor vlog do meu vídeo